Olha, mais uma vez a Polícia Militar de Maringá registra Mais um motorista embriagado dirigindo pela cidade de Maringá Nesse caso, ele foi pego, foi levado para a delegacia, pagou a fiança e logo, logo saiu da delegacia Mas o que preocupa são os casos registrados, né? Tivemos o caso lá de Sarandi, o caso do Carte Tivemos ontem aquela cena do rapaz que andou mais de dois quilômetros pela contramão no centro de Maringá Percorrendo algumas as avenidas e mais um caso ontem E olha que a polícia não está fazendo operação para pegar bebum na rua, hein? Coloca a reportagem no ar Mais um caso de embriaguez ao volante registrado aqui em Maringá Desta vez, pela segunda noite consecutiva, os policiais militares fazem aí o registro dessa ocorrência aqui na cidade Agora foi o seguinte Por volta de uma hora da manhã, os policiais que estavam em patrulhamento Avistaram um veículo suspeito andando ali pela avenida São Paulo, no centro aqui de Maringá Eles então abordaram o condutor deste veículo E constataram ali de cara que ele estava com sinais de embriaguez Este homem não apresentou resistência Se fez ele obediente na hora e obedeceu aos policiais que logo constataram toda essa situação O homem então foi submetido ao teste do bafômetro Ele também não se mostrou resistente quanto a isso, apesar de todos os sinais de embriaguez A polícia fez o teste e deu positivo, aproximadamente 0,60 miligramas por litro de álcool Então a polícia fez todo o procedimento Trouxe ele aqui para a nona SDP Esse homem foi trazido para cá O veículo foi entregue para um amigo que estava ali por perto e que não estava embriagado Esse veículo, como não tinha débitos também, foi entregue para esse amigo Mas o homem veio para cá Foi arbitrado uma fiança no valor de 1.500 reais Ele pagou e nem passou a noite preso por aqui Ele foi logo solto, liberado, depois de ter pagado Essa fiança, mais um caso de embriaguez ao volante registrado aqui na cidade